O jogo está em você! Será que vira um 2v2 aqui? Quer porra ele? Vou dar fast push aqui! Vamos que é nosso! Acertar o smite a troca é nossa! Depara o taunt dele! Depara o taunt dele! Eu tente, mas não é muito fácil não! Mata, mata, mata! Fiora, fiora! Eu devia ter guardado o W! Foi de boa! Peguei, mas eu gastei o flash! Mas eles estão fodidos! Sem flash, Fiora gastou flash? Não, se o Joane gastou! My bad! Tinha que ter guardado o W para dar de low no final! Começar ali de que não ia ser melhor não para dar stun? De E, de E, você está falando? Eu acho que é o que pula! Seria melhor mesmo! Eu não vou tentar nem uma play agressiva agora! Eu quero ser vindo a bot! Ela está bem fodida, by the way! Ela está bem fodida? Uhum! O clear dela está bem comprometido! Tanto é que eu vou invadir ela! Você tem pressão bot? Eu acho que tem pressão bot! Você pode invadir ela! Eu acho que a gente tem que contestar... Tem que contestar esse aronguejo! Se ela estiver aqui vocês correm! Ela morre bem easy! Ela está sem flash, viu? Olha ela aqui! A gente tem pressão! O Shein chega antes do gado! A gente vai demorar! Eu estou indo, Pimp! A gente pode forçar isso aí! Mas agora eu vou 3! Só espera aí! Tem lanterna! Lanterna! Peguei! Peguei! Mata o Seju! Mata o Seju! Mata o Seju! A Karma flexou! Todo mundo flexou! Ela estava aqui! Ela veio para cá! Karma F! Enchem F! O Kog eu não percebi! Eu vou fazer um campo da jungle e eu vou bot! A Seju está nível 2 ainda! By the way! Sem flash! Vou pegar a visão da galinha dela! Continua invadindo ela mano! A gente tem pressão! A Karma flexou? Flexou! Eu queria muito matar esse Shein! Estou bem na frente da Karma já! Vocês tem pressão bot? Eu vou invadir o Sabutela! O próximo back é meu eu ganhei a tela! Vou deixar na Fjara puxar mano! A Karma descendo! A Karma! Não dá para pegar ela! Você vai tirar pressão! Vamos! Ah! Avisa velho! Eu vou dizer que eu vou antes! A gente vai dar B Bote viu! Será que eu consigo roubar esse sapo? Está pressionando a mid! Vai ser jogando tá top mano! A Fjara está jogando bem agressivo! Cuidado que eles sabem que você está aí por causa da ward! Posso dar... Posso ajudar eu! Não! Se a Karma ficar mid eu estou de boa velho! Ela não me pega não! Seja top! Seja top! Fjara flexou! Vai ser o top! Vai ser o top! Vai ser o top! Vai ser o drag! Puxa o mid e vem drag! Preciso que a Karma não desça! E o Dan não precisa nem vir! Mas se a Karma ficar mid eu estou suado! Estou pressionando! Estou pressionando! Estou pressionando! Relax! Vou ficar de boa aí! O Shen está vindo aqui! Ele vai vir agora! Ele está sem flash! Já fiz! Já fiz! Já fiz! Já fiz! Mas dá para pegar o Shen! Eles tem muita pressão bot aqui velho! Ele viu que fez o drag e voltou! Esperar 15 sec eu vou com vocês! Eu vou farmar um campo! Vou resetar e dar o blue para o Yoda! Tem pink ali velho! Tem pink aqui! Eu quero tirar essa pink! Eu preciso formar um campo! Tudo bem! Tudo bem! Posso fazer play bot! Ah! DDP! A fera DDP! Tem! Dá para ir! Vamos no Shen então! Pega o Shen guardando aqui! Pega o Shen guardando! Não vai dar pink! Eu não consigo! Eu estou procurando aí! Tem DP ainda! Tem DP! Tem DP! Tem DP! Tem DP direto no KOG! Ele sabe! Estou chegando! Estou chegando! No KOG! Estou deckando a toa! Pare de estancar! Pare de estancar! Estou saindo! Shen! Shen! A karma está chegando! A karma está chegando! A karma está chegando! A karma está chegando! Tem o Ternin 5! Vem para cá! Vai! Uh! Uh! Ai velho! Carabinho! Meu Deus! Pó! O negócio que o Kogler pegou duas esquivas né? Pegou uma! Já tinha uma! Será que eu mato ela velho? Ah! Ele perderia muito a IV no top! Está de boa! Você precisa pegar ali vocês! Você está aqui sim! Nossa! Boa joga! Eu queria invadir o head dela mano! Não sei se dá! Eu acho que não! Um minutinho! Alguém pode vir top! Vamos invadir o blue dela é melhor! Vou com você! Deixa eu pegar o 6! Não não não! A cabine está na frente! Um minutinho! A gente consegue dar slow push bot aqui! Não é melhor dar! A karma ela tem TP? Tem! Eu acho que ela tem TP! A gente chega daivando ela mano! Que nem doido! Eu peguei a parte dela! O Shane não está aqui! Está no chat aí! Tem blue ali! Tem blue deles também Iodo! A gente tem a impressão bot! Acho que é melhor invadir o blue! Quer daivar o... Tem que acabar de sair ainda velho! O Shane não está aqui ainda! Poco que saiu! Poco que saiu! Poco que saiu! A gente não queria contestar! Estou subindo! Estou subindo! Está safe! Pode fazer! Tem a ward aqui e aqui ó! Estou voltando a lead! Estou voltando a lead! Tira esse na porra aqui ó! Quebra isso! Quebra isso! A gente está botside velho! Não vale a pena dervar isso! A gente mata top! Estou de use! Estou de use! A gente mata! A gente mata! Tem por cento! Você juntou a bot velho! Acaba a DDP! Estou bot também! Estou bot também! A gente não cancela! A gente não cancela! A gente não cancela! Está mech! 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 Vamos dervar o Kog! Vai dervar o Kog! Torre! Torre! Boa rotação! Nice! Ruiz! T2 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 Não! 2x não! Puxa a esse e reseta! Não vai ter 2! Reseta e da varroom! Saijo ali! Está vindo para o meu blue eu acho! Ela está no botside! Essa aí a gente leva a Fiora! A Fiora não tem flash! Você chega até? Dá uma frisada nisso aí! Até eu dar o blue para o Yoda! Pô vai estar! Mas até eu vou citar o blue para o Yoda! Não! Não! Vai demais! Olha oantyne aqui! Pode de ruucar! A Karma está aí! Vem 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 vem! Está descendo! Olha os caras aqui em cima! Fiora tá aí, eu não tô aí não. Tô separado, velho. Tá terminando, tá terminando, tá terminando. Boa, boa. Tô sem flash. Vamo, vamo, vamo. Obra esse filha da puta. Tá sem flash, né? Karma, karma, karma. Não sei. Tem flash. Vai fora, sai fora. Puxa top, puxa top. Pega aí, vira top. Vou puxar mid. Vai top, vai top. Arauto? Eu acho que mid. Eu acho que mid. Topside, velho. Mid a gente não quebra? É, os cara foi top. Era só quebrar o mid, pô. É, então. Tinha muito aí. Vai lá, vamo lá, pô. Mas vai dar bom aqui, anyway. Ó, tô batendo na T2, tô batendo na T2. Ah, Fiora tá sem ult, já. Fiora tá sem ult. Tem dor na Fiora, tem dor na Fiora. Eu vou startar o drag, ok? Vai, Ju! Uuuuh! Top, deixa eu puxar não, deixa eu puxar não. Pega top. Ô, pv, me ajuda no mid. Eu vou fazer o drag. Deixa eu quebrar a top. Eles vão pegar a mid, velho. Eu consigo chegar a mid. Eu tô bem low, mas esse drag vem da vida. Eu defendo, eu defendo. Eu pego o Visão de Angle Botside também. Vou vazar, hein. Já dá pra vir bot, Ju, que essa wave aqui tá boa pra cê. Peguei Visão de Botside. Ah, morri. Vai top lá. Eu vou bot, vou puxar isso daqui. Vamos jogar pro Aralto. Puta, parei aqui pro Kog aí, né mano? Filha de uma puta. Não, pro Kog não. Se eles ficarem top, a gente mata, viu? Eles tem o quê? Caralho, tá dando bem. A gente consegue setar esse Aralto, velho. A gente tem que resetar agora. Tá, vai pegar. Que isso, velho? Dá pausa, dá pausa. Que isso? Que que é isso? Que isso, velho? Que isso, velho? Cê bugou? Caralho, velho. Tá chovendo granito, sapão. Que isso? Vai, vai, vai. Eu senti em três. Já fechei janela. Eu senti em três raízes mesmo, porra. Caralho, velho. Tá vazando merda. Olha isso. Tá tudo engonhado. Começa a chover, o cara começa a gritar. Porra, tá saindo pedra no meu quarto. A gente pega esses caras, viu? Vai midi, vai midi. Oh! Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu pego. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Caralho, que susto, cuzão. Até afetou meu gameplay aqui. Tô aqui, tem ulti. Ah, tô chegando. A karma tá aqui, viu? A gente faz, a gente faz, a gente faz. Pega o Aralto, Bruno. Pega você, pega você. Não, não, não. Preciso da Trinket. A gente mata ela. Não sei onde tá a karma, velho. Solta ela. Sergio tá subindo. Vem, vem, vem. Que aí, que aí, que aí, vamos. Karma midi. Cadê esse? Claro, só vai usar o dado. Então cuidado. Seja que o Sergio tá, velho. Toma. Quem tá indo aí? Sergio aqui, Sergio midi. Vou ultacionar aí. Mata, mata a Fiora, mata a Fiora. Nice. Teju tá descendo, viu? Tá aqui, tá aqui. Vambora, 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 vambora. Teju indo todo. Vai, cobra esse cuzão, mano. Que isso? Vai midi, vai midi. Meu Deus. Eu posso soltar ela não, tá aqui? Trolei, solta. Vai bad, vai bad. Tô aqui, tô aqui. Tá midi, mano. Eu posso pegar a karma. Não, na raiva, vou continuar a pressão no bot aqui. Ó aqui, 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 a Fiora. Leva, leva todo o silho. Sai, 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 sai. Então, tá bom. Cuidado com o sheng de ult. No sheng... A barul barul, barul barul, 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 barul. Baruuu. Toma, Toma, Toma. A Fiora flechou, sheng undutou. Sai, sai. Tu tem TP? Eu chuto ela, eu chuto ela, eu chuto ela. Vocês matam? Eu vou dar TP aí, vou dar TP isso daí. Caralho. Tem um papa de Barulho. Matem a vida da puta. Mata. Matap! I spirit Kit suit. Eu acho que podia ter terminado o Barão, o Pimp chutava a Seju pra fora, mas foi A gente teve que matar a Seju enquanto tava tendo o Barão Opa, mata calma, mata calma aqui, o Kog mostra Tô sem skill, tô sem skill, vem vindo, vem vindo, agora dá pra ir Como é que vai ser, Seju ali? Faz o Barão logo, mano Termina o Barão logo, velho Calma, velho, você quer que eu faça o que? Ah, tô tentando trancar essa porra, mano, tô tentando jogar o carro Cuidado, a piora vai vir, a piora vai vir Matei, matei, matei Matei, 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 matei Mata todo mundo agora Meu amigo, Insane Barão, Montage, holy moly Não, faltou comunicação, né? Com eu e o Juzinho ali tomando no cu Não, e ninguém fala vira e ninguém fala barão, tipo, caralho Eu falei voltar a Seju, aí eu otei, Blue, ela tava comigo matando Não, então tem que falar vira a Seju A gente tem que ganhar a visão do top aqui, pimp, pro Yoda É, cês tão zero a visão nisso Ó, tô com uma visão Ficou dando shadow pro Juts Ah, Blurry Dá shadow pro Juts ou pra você? Blurry, 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 Blurry Tem um ward aqui, meu guerreiro Cuidado com o engage da Seju Mas esse cara a vira não ia superar Que hora saiu do bode, que hora saiu do bode Vem, vem, vem Vem, vem, vem Dá commit, dá commit É pra E-Mid, é pra E-Mid? Tem, sim, sim Não, tá de boa Tô aqui, tô aqui Carma, 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 carma Vamos matar a Karma Tô, Leo, Tô, Leo Maté a Karma Maté a Karma Seju, Seju, vou no chain Vou no chain Nice, caralho Vou pro meio da torre, nem me foda Boa time Mas esse cara ia dar um Boa time Mas esse cara ia dar um Boa A gente tem que fazer a comunicação mais clean, tá ligado? Tá muita... Muita confusão Aeeeee Confusão Cheguei E aí, então Fala tipo, algo... Algo de que... Fala quando realmente vale a pena, tá ligado? Tipo, às vezes, alguém tá tentando passar alguma informação Pera aí, Gratis, já fala É... Alguém tá passando alguma informação importante Nelação, sei lá Falando algo inútil, tá ligado? Tão cuidado com isso, mano Tenta escutar bastante também É... O invade no Gromp Foi muito bom O Licinha, ele se comunicou Falou que ia dar o invade Só que você esqueceu de falar que você tava sem flash, tá ligado? Mas, tipo A bot lane respondeu bem rápido E foi legal, cara Se tiver uma comunicação numa play, tá ligado? O drag também foi legal Podia ter dado muito bom ou muito ruim E deu 50 a 50, tá ligado? É, não... Foi... Foi isso que mesmo aquilo Vocês deviam ter pensado só um pouquinho, tá ligado? Mas tipo, deu 50 a 50 A Camille pegou vantagem no top E o Kog pegou um pouco de vantagem no bot Mas vocês conseguiram se virar da hora, tá ligado? E a partir daquele first blood de torre no bot Vocês rotacionaram o mapa dos 12 minutos até os 19 minutos E muito melhor que o time inimigo O time inimigo meio que tiltou, tá ligado? É, depois que... Exatamente Exatamente Então foram exatamente dos 12 aos 19 Vocês rotacionaram o mapa muito bem, cara É, eu ia falar isso O Gratis pegou um ponto da hora Tipo, mano Levou o bot Só reseta Só reseta e vai pro top, tá ligado? Isso Mas agora Deixa eu só terminar de falar Rapidão Daí, mano É o ponto importante 21 minutos Rolou o Baron, tá ligado? E, mano Vocês executaram isso da pior maneira possível É, mano É, mano É, mano É, mano É, mano